Olha o carro, pessoal! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, Santa Maria, Ave Maria, Ave Maria... Amém. 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 Os Afacimitirdidas Então esse trajeto naquela casa Até o lugar onde nós fazíamos agora Benigna fazia quando tinha uma pausa Uma facina A um poço Nesse trajeto Ela Primeiramente Benigna era orfã de pai em mãe Então ela morava com uma avó Ela era deficiência sexual Então ela que tomava essas contas Os Afacimitidas sãoда Então ela vinha buscar E aí um assassino alcoólico, o Raul, ele estudava com Benigna, tinha 16 anos e tinha 13 anos. E aí por muito tempo ele já vinha insistindo, tentando ter relações com Benigna, namorar com Benigna, mas sempre negou esse ato, testemunhava para os colegas. Como ela não tinha pai, nem mãe, então o pai espiritual dela era o padre Cristiano Coelho, um padre que passou em Santana cerca de 38 anos. Então ele foi o maior parofiato até agora. Então ele é quem orientava a família, orientava Benigna, Benigna seguia fielmente a participar das missas nas primeiras sextas-feiras, fez os sacramentos lá na matriz de Santana e sempre se confessava com o pai Cristiano. O padre, como pai espiritual, orientou a família para que retirasse ela da escola, sabendo já dos assédios, os colegas de classe, todos testemunhavam estas constantes ameaças de uma forçada relação e aí Raul, como não conseguia de nenhuma maneira, ele montou a emboscada que aconteceu justamente aqui. Nesse trajeto ele veio, ficou escondido, estava armado com um sacão e aí na volta ela andava com um pote, por isso se utiliza muito o pote nas imagens porque ela estava usando um pote de barro na época, principalmente na hora do trajeto. E aí esse pote já vinha com água na volta e aí o porquê ele matou, como ela não cedeu, ele matou por ódio. Ele afindou a vida da Benigna por ódio por ela não ter cedido às tentações dele. Ele afirmou no processo do crime que ela dizia categoricamente um não, sempre com veemência, de não, 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 e também justificando por temer a Deus. Então era um testemunho de fé ao qual ela deu a própria vida para não pecar. Ela testemunhava isso na escola, com as colegas, com o padre e no momento do martírio. Então aqui ela foi martirizada numa tarde, às quatro e meia da tarde do dia 24 de outubro de 1941, 78 anos atrás. Então a data do dia 24 é aniversário de morte, por isso que a Romaria acontece justamente nesse dia, é um local... Pega o teu braço e canta! Pega mais uma vez, se não Amém. Amém.